Música Ele é cantor, toca violão e guitarra, é arranjador, compositor, produtor musical e regente de coral. Transita entre o soul e o jazz, a MPB e o rock and roll. É carioca, mas tem um quê de mineiro no gosto musical. O refrão recebe hoje, Felipe Barão. Música Pode ser que a vida não invente nada Como prova a solidão Pode ser que o tempo não me leve a nada E disso faço solução Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser amor Ou ser ilusão Posso ver a esperança machucada E me faço chover no meu sertão E posso crer na liberdade vigiada Com meus olhos de dor Com meus olhos de dor No coração Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser amor Ou ser ilusão Ou ser ilusão Mas pode ser o rio em que a nascente acaba Ou olhos de criança vendo o sol nascer Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui no refrão Prazer é todo meu Vamos começar contando um pouquinho Como é que começou essa sua história com a música Olha Eu comecei relativamente tarde Eu comecei com 16 anos Não era muito Não era muito fascinado por música não O meu encontro com a música foi um pouco mais tarde Eu fui um adolescente Infância pra adolescência Eu era muito Eu posso dizer que eu fui forjado no gosto musical dos meus pais A gente tinha uma rádio lá no Rio Que tocava absolutamente tudo Começava com roupa nova Depois tocava Beatles E depois tocava Almig Neto Era uma miscelânea absurda E aquilo foi entrando Mas eu não era um garoto de andar com fone de ouvido e tal Uns 14, 15 anos que eu fui começando um gosto Uns amigos começaram a tocar violão próximo Eu comecei a olhar pro violão e tal Olhar pra bateria, bateria Era um instrumento que me fascinava Mas eu não tinha espaço pra ter uma bateria em casa Aí eu falei Quando acabou a escola Tinha um amigo meu Eu falei Cara, tem um violão aqui Deixa eu ir contigo Peguei o violão Fiquei tocando, tocando E me apaixonei por violão Eu dizia que se eu conseguisse tocar as músicas da Legião Urbana no violão Já era um cara feliz É só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi O que mais que você costumava ouvir nessa época? Nossa Eu Nessa época específica Eu ouvi muito rock nacional E principalmente Música Música estrangeira Pop internacional Mas era uma coisa Brasileira eu gostava muito do rock and roll Eu não era muito da MPB ainda não Eu gostava muito de rock De Barão Vermelho Legião Paralamas Adoro Paralamas Adoro Paralamas E Música internacional de todos os tipos Dary Strait O Eric Clapton Ouvia muita soul music Michael Jackson We're in the fire Se bem que o In For The Fire Eu fui um pouco mais à frente Que tem a ver mais com essa parte profissional Eu fui meio que obrigado A Aprender a tocar isso E eu Me apaixonei perdidamente Pela Black Music Mas até então Já era uma coisa meio Rock and roll Pop Coisa assim Primeiro veio o violão Aí depois O próximo passo foi a guitarra Mas sempre muito por acaso Assim Sempre o objetivo final Era se divertir Não tinha uma coisa assim Ah vou fazer Os meus amigos na época Iam fazer uma banda Para fazer sucesso Coisa assim E eu queria me divertir Eu queria tocar violão Porque eu gostava de música E só no Rio de Janeiro? No Rio Tudo no Rio Tudo no Rio E eu Com o tempo fui Assim aprimorando Assim E tal Aí comecei a tocar na igreja Assim O pessoal tomei gosto Por tocar para públicos Dentro da missa Assim E na missa Que um amigo Chegou assim Não cara Vamos fazer uma banda Vamos fazer show Por aí e tal Aí eu já estava mais seguro Não Vamos lá Vamos fazer uma banda Começamos a fazer uma banda E não foi de rock Foi de soul music Na contramão Do que todo mundo fazia O nome da banda Era Pepe Jones E a gente fazia Black music mesmo Assim Eu via Aí comecei a conhecer Muito da vida do Tim Maia Muito do Ed Mota De Javan pra caramba Bocou na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Esse coco Correu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Então O versículo estava começando A aparecer Assim Que tem uma coisa mais soul Mais grooveada E tal Aí eu Meio que fui abandonando Um pouco o rock and roll E caindo muito Na parte do Do groove Assim Da MPB E lembrando de coisas Que eu ouvia Naquela época Como o conteante Da minha mãe Que eu ouvia Aquelas coisas No rádio E tal Então Assim A minha Informação musical Primeira Foi totalmente informal E totalmente plural Então Eu não posso te precisar Se Ah você Mas você é mais do rock Você gosta mais de jazz Você gosta mais de Eu não gosto Porque eu ouço tudo Porque Eu fui habituado A ouvir de tudo Eu não tinha o pai roqueiro Que só ouve tal coisa A mãe que é Só ouve samba Não Eu ouvia samba Eu ouvia rock Eu ouvia jazz Eu ouvia tudo E comecei a tentar Usar o instrumento Para poder fazer Essas músicas Tinha algum músico Na família Músicos assim Para Como dizem Músicas seculares Músicas Não Foi o primeiro Que cheguei E a música Nem era a minha Primeira opção Eu fui começar Tanto que A minha formação Mesmo Primeira formação Foi em educação física Eu sou formado em educação física E eu começava Eu ia dar aula Em educação física De manhã E tocava à noite Então foi aí Que comecei a Ter essa vida dupla De músico E de professor E tal E fiquei naquela Indo, indo Voltando, indo Voltando Mas a música foi Puxando, exigindo Exigindo Até que chegou Em um momento Que eu falei Não, não dá mais Eu trabalhava já Oito anos Com escola Com academia E falei Não, vou Vou para a música Daqui a pouquinho Tem mais que é frão Não saia daí